Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção, pela presença de todos aqui. Meu nome é Carlos Henrique Alves Martinez, eu sou advogado criminalista e sou IAT, Estrutor de Armamento e Tiro. Quero dizer a todos uma boa tarde, que está assistindo durante a tarde, uma boa noite, que está assistindo durante a noite. Um bom dia a quem está assistindo durante o dia, durante a manhã. Uma boa madrugada a quem está assistindo durante a madrugada. Nós estamos aqui ao vivo agora, agora é noite. E dizer a todos vocês que me sinto muito triste, porque no dia 10 de abril de 2022, tive a passagem de meu pai para o mundo espiritual. Ele está no fundo aí o retrato dele, está comigo aqui em espírito. Eu fico muito feliz e ele está comigo em espírito. É um conforto espiritual. Tive minha filha, que foi um acidente, com oito anos de idade, em 1994, faleceu. E esses sofrimentos que nós passamos na vida. E agora temos essas crianças do Texas, né? São crianças que vieram a falecer, mas não por um acidente, não por uma morte natural, mas por um absurdo, um massacre, um covarde que foi feito por esse rapaz. E aí eu vou pedir a reflexão de cada um dos senhores, senhor e senhora, que é pai, que é mãe, essa reflexão que nós vamos fazer hoje aqui. Gostaria de dar, não posso dar um minuto de silêncio, porque o programa está sendo ao vivo também pela radiojury.net, radiojury.net, e pela americaweb.minharadio.fm, também pela poptv.net.br. Nós estamos totalmente ao vivo aí. Estamos com grandes visualizações no ao vivo. Depois nós colocamos no gravado. Iniciamos também o processo no gravado. Quero agradecer a todos vocês por tudo isso que estão me proporcionando. Eu quero pedir um segundo de silêncio em homenagem, respeito à dor dos pais, dessas crianças do Texas. Me tocou bastante esse assunto. Eu vou divulgar bastante o meu papel. Um segundo de silêncio em respeito. Em homenagem ao meu pai que faleceu, a essas crianças também, aos pais, pai e mãe que estão sofrendo. Que Deus nos conforte. Agora nós vamos falar e explicar essa questão do Texas, que a polícia demorou nesse massacre uma hora e vinte minutos. Antes, porém, eu gostaria de passar o nosso telefone, que é o 719-9103-0089. É o nosso WhatsApp. Mande uma mensagem, faça contato com a gente sobre o nosso curso. Nós estamos com dois cursos. O curso que o senhor faz conosco, ganha um spray de defesa pessoal. É um spray que está vendendo muito. Pode também comprar esse spray. É nosso patrocinador aqui, nosso apoiador cultural da rádio. É um spray de defesa pessoal de 50 ml, que é fantástico. Serre para a sua defesa pessoal. O senhor vai se defender. A pessoa vai se defender com facilidade. Incrível e excelente esse spray de defesa pessoal. Muito bom. Podem adquirir esse spray de defesa pessoal. 50 reais é o preço que não tem. A gente está vendendo preço de custo mesmo. Ou seja, o próprio fornecedor nos deu um preço de custo. Justamente para que a gente possa manter o senhor e a senhora fiel ao nosso trabalho. Nós estamos aqui na rua General Labatino, em 76 Barris. E esse pode também fazer o curso e ganhar o spray. E o curso vai estar com o spray e as armas de iSoft e R1. Defesa pessoal também. Mais baratas do que a arma de fogo. E nós temos também a arma de fogo também. Que é um curso que a gente também está ministrando. Em que o senhor e a senhora poderá participar conosco. Não há problema nenhum em participar. Teremos aí um grande prazer em estar com o senhor e a senhora participando do nosso curso. E estando conosco no nosso curso. Aproveite, em 15 e 16 nós estamos começando o curso de defesa pessoal com spray e iSoft e R1. E 16 com arma de fogo. Como manusear, toda a legislação. Enfim, sabendo o que é um homicídio, uma legítima defesa. Psicanálise e forense básica. Então, todo o contexto para entender como funcionam os cursos e como funcionam as armas. É algo fenomenal. Estamos também no curso de psicanálise forense para as férias da faculdade. Para meus alunos e aberto ao público em geral. Psicanálise e forense também. E se matricule 719-9103-0089. E falar sobre a questão do Texas. Mais uma vez, uma questão apertada, polêmica, difícil. Mas nós temos que falar. Para isso, eu vou colocar esse vídeo. Em que a polícia admite que tomou a decisão errada durante aquele ataque à escola no Texas. As diferentes realidades neste nosso planeta Terra. Vamos assistir aqui agora. Só um segundinho. Tentando voltar aqui. Para que o senhor e a senhora possam assistir desde o início dessa situação aqui da escola. Em que a polícia admite que tomou a decisão errada. E que demorou demais para agir. Certo? O que faz você confiar em alguém? E aqui um pouco de propaganda. Eu vou tirar um pouquinho rapidinho de vocês. Vamos agora para os Estados Unidos. Cresce a pressão sobre a polícia do Texas. Que admitiu ter tomado a decisão errada durante aquele ataque a tiros. Que deixou 21 pessoas mortas. Todas as vezes que a gente compartilha esse tipo de notícia. A gente mesmo que está falando fica pensando. Como é que isso é possível? A gente está falando de 19 crianças. Os policiais esperaram no corredor. Enquanto as crianças continuavam ligando para o serviço de emergência. Vamos aos Estados Unidos então. Eloísa Vilela é quem conversa com a gente. Eloísa, bem-vinda. Boa tarde Elisa. Boa tarde Sine. Pois é. É uma notícia bastante difícil. Você imaginar que durante uma hora e dez minutos. Pelo menos essas crianças de nove, dez e onze anos fizeram exatamente o que elas são treinadas para fazer. Vocês talvez não saibam disso. Mas as crianças aqui dos Estados Unidos recebem treinamento na escola. Para aprender como reagir em caso de um atirador entrar na escola. Imagina. E elas fizeram justamente o que tem que fazer. Ligaram para o número novecentos e onze. Que é o número de socorro de emergência. E ligaram. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro vezes. Ligaram oito, nove vezes. Descrevendo. Aqui temos oito, nove pessoas vivas. Temos não sei quantas crianças mortas. A última chamada da mesma menina, que ligou pelo menos seis vezes, dizia, por favor, mande a polícia. E a polícia estava do lado de fora. Oficiais de diferentes forças estavam do lado de fora e não entraram e não arrombaram a porta da sala onde estava o atirador. O governador do Texas hoje disse que recebeu informações erradas quando falou desse caso na quarta-feira pela primeira vez e que estava lívido. Agora já se fala da possibilidade de uma investigação do FBI para saber por que a polícia errou tanto. Enquanto isso, continua a convenção da Associação Nacional do Rifle, lá em Houston, no Texas. Eloy. Vejam só, mais uma vez, uma curtinha de fumaça da mídia. Thank you so much for inviting me. Nós estamos falando de uma hora e vinte minutos que a polícia não invade um local em que tem um atirador com um rifle para matar crianças inocentes na escola. Esse atirador entrou, deveria ter um porteiro, deveria ter uma fiscalização. Bruno Palma deu entrevista conosco com até uma giratória com o detector de metal. Enfim, ele entra com o rifle, olha com a cara de maluco que ele tinha, olha para a cara do porteiro, do segurança, sei lá. Ele entra com o rifle. Depois se tranca lá, fica uma hora e vinte, todo mundo pedindo socorro. E esse treinamento que eles estão fazendo, essas crianças estão fazendo, é fajuto, viu? Mostrou que é fajuto. Só ficar ligando para a polícia é fajuto esse treinamento. Zero, zero. Treinamento é zero. Nota zero para esse treinamento. Precisa melhorar o treinamento com as crianças. Para com isso, tá? E com os professores, tá? Então o erro está na segurança, o erro não está na arma. A arma por si só não faz nada, certo? Agora tivemos em Berlim um carro que mais de 32 pessoas, tem milhares de pessoas feridas e não se sabe o número de mortos. Bruno Palma esteve aqui no Ciate, estrutura de armadilha de tiro, e falou que teve um caso em Minas Gerais que jogou-se fogo, tocou fogo na escola. Tivemos em Suzano, não sei se é Suzano, não me recordo, um rapaz que entrou com a faca na escola também, matou o professor, matou criança, matou todo mundo. Vamos proibir gasolina, álcool, vamos proibir carro, vamos proibir faca, vamos proibir tudo, mas ninguém vai poder fazer nada. Não é por aí. Então proibir armas é um grande erro. Pelo contrário, tem que aumentar o número de armas, para justamente armas, armas salvam vidas. É o contrário, está se fazendo a cutinha de fumaça, não sei porquê, mas está errado. Porque esse rapaz entrou na escola, primeiro passo, ele tinha que ser barrado na entrada, porque ninguém entra com o rifle num lugar e ninguém vê, ninguém toma providência. Ele tinha que ser barrado com segurança. Segurança quando vê alguém com rifle, já vai pegando sua arma, porque segurança tem que estar armado. E aí já teria um confronto entre ele e o segurança. Se ele passasse por essa primeira barreira, eu defendo no Texas. Os professores estão armados no Texas, graças aos republicanos. Graças aos republicanos, os professores estão armados no Texas. Está diminuindo o índice de invasão escola no Texas, porque o professor está tendo o direito de andar armado na escola. Para defender o seu aluno, para defender o seu aluno. A professora fez um ato belíssimo, altruísta. O que foi que aconteceu com a professora? Ela simplesmente se jogou nas crianças e ele atirou matando todos. Muito telefonema aqui, está sendo ao vivo, ao vivo está bombando. Muito obrigado pela audiência. E ele matou a todos. Então nós temos aí um erro primário logo. Nós temos o segundo erro que se liga para a polícia e a polícia demora uma hora e vinte minutos. Ele chega a dar cem tiros. Mata dezenove crianças e duas professoras. O marido de uma professora, quando soube, teve um infarte. Veja que tragédia nós estamos vivendo por falta de segurança. Não é a questão das armas, é a segurança que falhou. Então a primeira barreira ele já passou. Que foi pelo porteiro. E parece que sem resistência. Pelo porteiro, pela segurança, lá o que seja. Outra coisa, os quadros devem ter câmaras. E seguranças. Porque com as câmaras e segurança, quando você vê alguém passando com rifle, desce toda a segurança para lá. Olha, segunda barreira, câmaras e... E seguranças que deveriam descer para detê-lo. Terceira barreira. Ele encontra professores desarmados, não treinados. Se joga para proteger as crianças, morre ela com as crianças. Bonito ato. Mas não era isso que nós queríamos. Nós queríamos que ela estivesse armada e que quando ele passasse, ela tivesse abatido ele. Ele não daria nem um tiro. Nós estaríamos agora enterrando um... Uma pessoa doente. Só pode ser um doente, mas infelizmente... Quando entra o confronto, só tem uma posição. Aquele programa do... Do apresentador aí... Se queira. Entre minha mãe chorar e a mãe do meu agressor chorar, eu prefiro do meu agressor chorar. Então para, 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 para com isso. Tá bom? Começa logo por aí. Nós temos amor próprio. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Mas quando agredido, sim. Quando agredido, é outra história. A história muda. Porque é uma cadeia cósmica. Não sabemos por quê. Mas aqui o mundo não é de Geilândia. Aqui não é paraíso. Pelo contrário. Se assemelha mais ao inferno. Então quando... Quando você encontra... Outra pessoa lhe agredindo, você tem que se defender. Cessar a injusta agressão. Mesmo que isso ocorra o resultado morte. O agressor, quando ele parte para a agressão, ele assume o risco de produzir o resultado morte. O agressor assume o risco de produzir o resultado morte. O agressor, ele comete um dólar eventual. Ele assume o risco. Assume o risco do resultado morte dele. Ou da vítima. Então você entra na escola e encontra professores armados. Porque se ela está do lado... Ela fica numa posição estratégica. Quando ele entrasse bem treinada, ela iria matá-lo. Lógico. Não tem outro caminho. E nós estaríamos aí hoje com 21 vidas salvas. A arma... Se estivesse na mão da professora... E ela soubesse atirar e soubesse... Taticamente se defender... A arma salvaria 21 vidas inocentes. De dois professores e 19 crianças. A arma salva vidas. A arma salva vidas. Por favor, entendam isso. Por gentileza. Por gentileza. Entendam isso. A arma salva vidas. Nesse caso, a arma estaria salva... Teria salva 21 pessoas. Duas professoras. 19 crianças. Os pais e essas crianças... Estariam hoje elogiando as armas. E hoje estão se lamentando... Por não ter professores e seguranças armados para impedir. E ora... Nós sabemos os alvos... Quais são os alvos? Escolas... Igrejas, sinagogas... Agora, supermercados... Locais onde tem aglomeração de pessoas. E por que não? Temos atiradores civis... Preparados para abater a vítima. Porque nós já vimos que segurança pública nós não temos. É uma grande ilusão a gente pensar que a gente tem segurança pública. Se tivéssemos segurança pública no mundo, o Kennedy não tinha morrido. O John Kennedy. Começa logo por aí. Nos Estados Unidos. Um rapaz homoafetivo na Espanha, brasileiro, foi para lá pequeno, saía lá de uma boate. Onze homens bateram nele até a morte que ele estava desarmado. Então, segurança pública a gente não tem. Um país, primeiro mundo. Imagine no Brasil. Então, esqueça isso. O Estado, ele dá um paliativo de segurança pública para você. No Brasil e no mundo. Você tem que se defender. E eu vou começar a linha do cristão poder estar armado. Por isso, comecem a ver o Salmo 144, versículo 1. Êxodo 22, versículo 2. Vamos começar a ler. Então, na natureza, no cósmico, eu compreendo que nós, para vivermos em uma sociedade harmônica e civilizada, nós precisamos um temor a Deus, um temor às leis, uma educação socializadora da família, que cria um super ego em psicanálise, é o freio, é o que é certo, é o que é errado, que inibe você fazer uma coisa errada. Depois nós temos o agente socializador, que é a escola, que vai dar o reforço em todo esse contexto que eu estou falando para vocês. Mas se tudo isso falhar, se tudo isso falhar, frente a frente com o agressor, não tem outro caminho. É você ou ele. E eu prefiro que seja o cidadão de bem, se saia bem. Eu prefiro 21 vidas na escola, eu prefiro 19 crianças vivas, eu prefiro duas professoras vivas, do que uma pessoa que a gente compreende que é covarde, mas que está com as faculdades mentais doentes. Temos também outros trabalhos que podem ser feitos com ajuda de saúde mental. Temos trabalhos que podem ser feitos contra o bullying na escola, possivelmente ele foi caso de bullying. que nós precisamos evitar, mas não dá o direito dele invadir e matar. Porque quem fez bullying até com ele não foram essas crianças. Olha o caso de Realengo aí no Brasil. Então gente, aqui na Bahia já surgiu a moda, o inconsciente coletivo já está aí. Pincharam a escola, vai ter um massacre amanhã, muito sangue, alunos, professores. O professor tem que estar armado dentro da escola. Ele é o guardião, ele é um cidadão que vai defender a sua instituição e os seus alunos. Preparados, treinados, não para ficar ligando para 901 ou 11 lá como foi nos Estados Unidos ou 190 aqui no Brasil. Ligar sim tem que ligar, mas não confie nisso. Você tem que ter a sua forma de defesa pessoal. Então é preciso que a gente bata nesse ponto, porque é uma cortina de fumaça que está se fazendo. Invite a Ucrânia aí para defender a sua pátria. Os civis pegarem armas estão resistindo. Porque um país como a Rússia, sem nenhum motivo, invade a Ucrânia e quer escravizar o povo ucraniano, tomar o que é do povo ucraniano, tomar dignidade e liberdade, então o povo armado jamais será escravizado. E agora tomaram de novo o ponto da Rússia. E vai ficar anos e anos. Vai morrer muita gente. Mas é melhor do que você morrer sem resistir, morrer como um animal, como um rato, sem direito à sua dignidade, à sua honra e à sua liberdade. Então armas não é uma questão exclusiva de armamento. É uma questão de liberdade. É uma questão que eu posso afirmar que é bíblica. Sim! A defesa de sua honra, de sua dignidade, de sua liberdade. Então não podemos aceitar pacificamente essa situação de dizer que agora eu vou procurar os armamentos. Pelo amor de Deus, parem com isso. Agora que nós temos que procurar o armamento dos cidadãos e bem americanos. Porque, e em outro vídeo eu vou falar, imitação seletiva de Albert Bandura. Outro maluco está vendo, um maluco entrar e matar 21 pessoas. Então está estimulando, reforçando o comportamento dele. Porque se ele visse, ó, visse na televisão, o cara entrou e o professor atirou na cabeça dele, ele não matou ninguém, só ele que morreu. Não vai reforçar. Ó Skinner, berriborismo, comportamento humano. Não vai reforçar. O que nós estamos assistindo é justamente o que nós precisamos fazer. Armar a população de bem. Parabéns ao Texas na política de arma. Parabéns à NRA, que é a Associação de Rifles e Armas Americanas. Nós estaremos de braço aberto se nós pudéssemos receber uma associação tão forte como a NRA no Brasil. Eu fico ansioso para que ela venha para o Brasil. Aqui nós teremos as portas abertas, porque nós precisamos sim de uma associação que defenda o cidadão de bem. Que procure lidar a sua defesa com armas. Sim. Armas sim. Porque nós não podemos admitir mais o que ocorreu lá. A polícia não resolveu, a segurança pública não resolveu, os erros totais de segurança e as mortes das crianças inocentes, crianças, jovens inocentes, em tenra idade e seus pais com um sofrimento terrível. Uma professora armada poderia, sabendo atirar, poderia ter evitado todas as mortes ou mais de 90% dessas mortes. É essa grande realidade que nós temos que trabalhar. Nós não podemos trabalhar com a realidade do desarmamento. Pelo contrário, até hoje a droga é proibida. E até hoje tem droga em tudo quanto é lugar. Para você comprar. Mas é proibida. Se não fosse um rifle legalizado, seria um rifle ilegal. Porque o contrabando de arma, de droga, de cigarro, nunca vai parar no mundo. Aqui jaz o maligno. Ele vai arrumar um jeito. O cidadão de bem tem que estar com sua arma legalizada, treinando e preparado. E é isso que nós nos dedicamos aos cursos de formação para que você possa saber utilizar sua arma, saber se defender. Que não queira arma de fogo, porque o custo de arma de fogo no Brasil é caro, mas que tenha seu iSoft, seu iGoogle dentro de sua casa com seu spray de defesa pessoal. Nós temos os dois cursos. Venha participar dos nossos cursos. 719-9103-0089 é o nosso telefone, o nosso WhatsApp. Não perca. Nós temos paixão por aquilo que a gente faz. Amor pelo que eu faço. Porque eu quero uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Tratar a saúde mental das pessoas é um outro ponto importante. nós precisamos tratar. Tratar a questão do bullying nós precisamos tratar. Tratar do processo educacional para a sociedade mais pacífica nós precisamos tratar. Mas existe uma lei cósmica que infelizmente é lei cósmica, é lei do universo que nós não podemos explicar verbalmente. O ser humano só respeita o outro armado quando ele tiver força. Quando você encontrar um ser humano fraco ele tende a vilipendiar o outro ser humano. Vire os meninos que tocaram fogo num índio que estava dormindo. mas se eu não estivesse com a armazinha dele lá certo? Na hora que ele jogasse o fogo e desse um tiro eu queria ver qual deles ia ficar lá. Qual deles ia ficar lá. Então arma de fogo sim nas mãos das pessoas de bem nas mãos dos cidadãos de bem com todo o rigor como está ocorrendo no Brasil. Tem um teste psicológico tem uma prova de tiro tem toda a documentação que não pode ter antecedentes criminais não pode ter processo criminal tem que estar sem ser uma pessoa limpa e um cidadão de bem com equilíbrio emocional para justamente estar com sua arma para a defesa pessoal. Com certeza absoluta. Muito obrigado professor Martinez eu sou advogado criminalista eu sou instrutor de armamento e tiro e arte venha participar dos nossos cursos nós temos agora também psicanálise forense adicione no whatsapp 719-9103-0089 bote seu likezinho bote seu joinha inscreva-se no nosso canal nós temos 12 anos TV Pensar Direito nós temos 12 anos na internet e assista a nossa radiojury.net e americaweb.minharadio.fm pode também armas.tv.br grande grande site nosso também com referência às armas não deixe de assistir os nossos programas nosso web rádio nosso web tv pop tv.net.br assista vai gostar professor Martinez que o nosso senhor Jesus Cristo abençoe enormemente possa confortar essas famílias do Texas eu estou muito emocionado com isso em homenagem a meu pai mais uma vez doutor Henrique Carlos Martinez Domingues que está no fundo vamos fazer o núcleo de estudos doutor Henrique Carlos Martinez era um armamentista gostava também das armas e está na espiritualidade me ajudando que o nosso senhor Jesus Cristo abençoe a todos e fique com a gente nós estamos juntos um grande abraço a todos não deixe de divulgar o nosso canal não deixe de botar seu joinha não deixe de se inscrever no nosso canal e não deixe de assistir a radiojury.net poptv.net.br armas.tv.br enfim americaweb.minharadio.fm evangélicatv.net vamos ter muitos programas também para a questão já temos programas evangélicos e muita oração também que é importante para todos nós mas as armas são a parte material precisarmos ter também nosso senhor Jesus Cristo abençoe a todos que possam nos confortar de todas as mazelas que nós estamos vivendo no mundo as dificuldades e que Deus nos proteja e nos ampare sempre muito obrigado nosso senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês Jesus abençoe muito obrigado